Eu não quero sair Tem muita gente maluca saindo de casa, volta já pro barraco Hoje eu não vou arriscar, da sala pro quarto O que não falta é nada, pra me levar pro buraco O que não falta é nada, pra me levar pro buraco Eu não quero sair, eu não quero sair Hoje eu vou ficar quieto, não adianta insistir Eu não vou pro boteco, eu não quero sair Hoje eu vou ficar quieto, não adianta insistir Eu não vou pro boteco Já pra casa!